Já vamos posar. Muita água, muita plantação, muito arroz. Tudo que precisa de muita água dá aqui. E o tempo está bem fechado. Pode tratar de abrir seu tempo. Tem um rio, já vi aqui. Vamos ver agora. E chegamos. A fome. Chegamos. Quantas horas são agora? Chegamos agora. Chegamos. Só nada. Chegamos agora. Obrigado por assistir.